E olha, passear é bom demais. Viajar é um dos maiores e melhores prazeres da vida. Eu gosto muito. Eu amei conhecer Lisboa. Gente, que cidade linda, 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 tudo preservado. Olha, de tirar o fôlego, uma paisagem natural linda, o que foi construído pelos homens com esmero, com muito capricho. Realmente a gente se emociona lá no Castelo de São Jorge, no bairro da Alfama. Você vai conferir agora. Lisboa, em Portugal. Vamos viajar. Estamos chegando no Castelo de São Jorge, que fica na mais alta colina das sete colinas de Lisboa. Foi aqui que a cidade foi conquistada aos mouros no ano de 1147. E é aqui, no Castelo de São Jorge, que fica a igreja mais antiga da cidade. E a história nos conta que o Dia da Conquista foi o único dia que recebeu a visita de Dom Afonso Henriques, até então rei de Portugal. Mas aqui viveu Dom Diniz e a Rainha Santa Isabel. E como estamos em uma das sete colinas, você pode imaginar, a vista aqui é deslumbrante. Esse mirante é parada obrigatória. Aqui você tem uma vista a 360 graus da cidade de Lisboa. É realmente imperdível. Sem contar que a gente também pode admirar a beleza do Rio Tejo, que é o maior rio da Península Ibérica. Ele nasce a aproximadamente 100 quilômetros de Madrid e chega até Portugal. Lisboa, a melhor cidade. Cheia de encanto e beleza. O Castelo de São Jorge, que é visitado diariamente por milhares de turistas, que é a porta da traição, que é uma porta que fica nos fundos do castelo. Essa é a lei. Existem algumas hipóteses sobre a porta da traição. Mas sabe-se que os mensageiros secretos, quando tinham que trazer alguma mensagem secreta e importante para o rei, passavam por aqui. É muita história para contar e tudo num cenário deslumbrante. Dá uma olhadinha agora na Torre de São Lourenço. Aqui na Torre de São Lourenço, no Castelo de São Jorge, a vista é muito especial. Podemos entender um pouco da cidade de Lisboa, a parte baixa, o chiado, o bairro alto. Daqui a gente avista as ruínas do Carmo, o elevador de Santa Justa, o primeiro hospital público de Lisboa, que é o Hospital São José. A mouraria, onde vivem ainda os descendentes dos mouros, a Igreja da Graça, a Nossa Senhora do Monte, famosa pela cadeira sempre visitada pelas grávidas lisboetas. Aqui também avistamos a Avenida da Liberdade, o Jardim Botânico e o mirador São Pedro de Alcântara. E aqui da Torre da Homenagem, a gente avista o outro lado da cidade, o mosteiro de São Vicente de Fora, a ponte Vasco da Gama, que é a segunda maior ponte da Europa. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. Essa é a igreja de Santa Cruz do Castelo, é uma igreja do século XII, é a primeira igreja cristã de Lisboa, que fica ao lado do núcleo arqueológico. Aqui a gente tem a representação e, na verdade, as ruínas de três épocas diferentes. A Idade do Ferro, onde a gente tem uma cozinha, as ruínas de uma cozinha. Aqui a gente tem o período islâmico, com as ruínas de duas casas islâmicas. E ali a gente tem as ruínas do Palácio dos Condes de Santiago. Depois da visita ao castelo, vale a pena descer um pouquinho a rua, porque a gente tem uma visão maravilhosa. Parte da muralha original do século XII, que não foi destruída pelo terremoto, aqui no Largo Portas do Sol. Que, aliás, eu vou descer as escadas porque ele dá acesso ao bairro da Alfama. Passarinhos cantam, as roupas são penduradas na fachada das casas. Aliás, uma cena fácil da gente encontrar aqui em Lisboa. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito diferente onde as roupas dessa casa são penduradas. Olha, é um pedaço de madeira com as cordas. E fica apoiado em cima dessa garrafa, que está, de alguma forma, enterrado na construção da casa. A Alfama é um labirinto recheado de becos estreitos e ruas sem saídas. É um bairro que tem, na maioria, casas brancas. Foi construído pelos mouros no século XII e praticamente não foi abalado pelo terremoto. Aqui, os cinco sentidos são acariciados. Lembramos do paladar ao perceber o cheirinho que sai das cozinhas com a típica comida portuguesa. O cheiro da roupa lavada, a beleza de cada esquina, beco e rua pequenina. E ainda de quebra, uma massagem nos pés pelo calçamento de pedras. Mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua.